Música E durante a tarde, os servidores acompanharam a apresentação de Pedro Pessoa. Músico profissional há quase 20 anos, ele concilia a carreira solo com a banda Deficit, que está prestes a lançar um álbum com composições autorais. Múlti-instrumentista autodidata, Pedro apresentou um repertório variado, basicamente formado por canções pedidas pelos próprios visitantes. Pop, rock e MPB estiveram na lista. O pessoal sempre gosta que eu toque músicas do U2, do Chris Isaac, que são coisas mais antigas, assim, dos anos 80, 90. E eu acabo tocando um pouco de coisas novas também, para poder dar aquele diferencialzinho, para o pessoal realmente conhecer um pouco de tudo aquilo que eu faço. Acabo tocando um pouquinho de cada coisa, na verdade, um pouco de MPB, um pouco de rock, de reggae. E a gente vai vendo como é que vai rolando, a gente vai fazendo. Não é o que vai rolando, a gente vai fazer. Eu penso pouco, não falo, não falo, não falo sem querer. Eu desface, mas não dá me responder. Tá na cara, que você é pra mim. É mais fácil dizer assim, logo pro fim. Eu dispenso, eu não quero entender. Pra você parece fácil de esquecer